Ande a candeia pro monte Se chama destino Se o nome dela é destino Ai dessa luz pequenina Como se chama o caminho Feito enquanto se caminha Feito enquanto se caminha Sou eu quem leva a candeia A iluminar o caminho Ela dá-me a mau ideia Sou eu quem faz o destino Sou eu quem faz o destino Se o nome dela é destino Ai dessa luz pequenina Como se chama o caminho Feito enquanto se caminha Feito enquanto se caminha Sou eu quem leva a candeia Sou eu quem leva a candeia A iluminar o caminho Ela dá-me a mau ideia Sou eu quem faz o destino 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 Estava já zangada Por acaso é tão certo que isto é só Que eu digo assim Olha, até me vira Ou a telefona A gente já era para ter vindo A outra semana Mas depois a gente veio aqui A gente veio aqui aos anos da menina Mas era quase na oito e meia Mas viemos em cima da hora Já era noite Não batemos na porta Já estava a luz apagada Já estava a luz apagada Já estava a luz apagada É que quando eu vou para a cozinha Às sete horas eu vou jantar Lá Não não tive Era às sete horas que dava um jantar Olha, agora fiquei a andar Comer um jantar às sete horas Só quando vier agora o mais do calor E passando a ver Se calhar começa a comer mais Oh, Ana Viluz Eu queria que contasse Histórias Lá do Mano Eduardo Como é que a Ana Viluz O meu pai Quando foi o namorico da Ana Viluz com o Mano Eduardo O meu pai não se zangava? Não Ele nunca se opôs ao namorico? Não Não Parece-me que não Lembra-se? Não Não Nunca se zangou Nem nunca disse nada Não Nunca me lembro nada Pois ele era amigo do Desé Luz Não era? Dava-se bem com o Desé Luz Pois Eram sócios Quando eu não seria Ali Era onde ele Ver os copos de vinho Era lá no alto Pois O meu pai não ia lá Eram, a Ana Viluz Baanda-se Coisa Onde? Onde, a Ana Viluz Onde é na minha casa? Onde é em, da Mirciana Essa pit O mundo pousasse Já houve alguém que também falou na Merciana. Eu morava aonde, a Merciana? Era lá por lá. E ainda não sei. E ainda me lembro de vir para as coisas. E andaram a Guilena, não sei quem, lá do campo. Ah, tem a Guilena, assim, a de Volta Boinhos. A velhota, a velhota. O pai do velho Guilena ainda. Não tirou a terceira classe nem nada disso aí. Na escola oficial nunca andou. Não, 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 não. Só que andou, foi o meu marido. O Eduardo andou lá na escola. Preciso do pai o tirar. Tirou, nem fez a quarta classe nem. Fez a terceira, não foi? Mas o Mano Eduardo andou com a dona Irmelinda. Ele já uma vez disse isso. É, com a dona Irmelinda. Ali na escola... E o pai tirou da escola. Que ele disse que bastante tudo custou. Não deixou fazer da quarta classe. Não deixou. Mas ele mesmo assim... Não sei. Ele aprendeu a ler e a escrever. E a fazer governo. A fazer empreitadas. E fazer essas coisas todas. Sim. E o pai não tirou do estudo. Aí o Mano Eduardo ficou chateado do pai o tirar da escola. Pois então, pois então. Pois então, pois então. Para ir trabalhar. E ele era o melhor aluno da escola. Diz que era. Hum. Pois. Foi entre aí. Foi ir buscar água ao poço. E as minhas já tinham que recargar... Encher os cantos que aquilo... Quando o balde vinha acima já o balde não trazia nada. Então escuto, Mano Viluz. Até onde é que ia o bailarico nesse tempo? Quando era moça? Ah, já. Era lá no Rio de Janeiro. Era lá no Alto, já. Mas aonde era? Ah, se calhar a gente não ia. Era do Venaranda, se calhar não. Ou lá do Adelino, não? No armazém. Não tenho lembrança de ir assim aos bailes. Então onde é que namorava com o Mano Eduardo? Ele ia lá, certamente. Ia lá a casa? Ah, eu andava na costura. Quando eu ia para casa, eu me vinha a esperar. Era no caminho da costura. Então andava na costura aonde, Mano Viluz? Ali na Cruz de Pau. É que a gente era das pessoas mais inteligentes, mais ricas que havia ali. Era a gente. E então ele foi para ali. Virou-se para ali. Ah, era? Não, não. Fui só. Fui só para ele. Sim. Não, não, andou cá. Só alguns. Só alguns. Foi inteirinha, inteirinha. Ora, ele tinha a ser afina por conta dele. Trabalhava lá em casa. Durmia toda hora de escola. Trabalhava em casa. Depois não dormia demais. E saía da minha casa e ia lá. Mas trabalhava aonde? Na casa do pai. De lá e sua filha. Trabalhou lá. Deu. 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 Onde é que compra o peixe e ainda compra a porta? Aí compra aí, vai lá fora ainda comprar? Vou. Então qual é o rendimento que a Manabilux tem agora? Tem uma reformazinha, não tem? Ou não tem nada? Tem, mas está no banco e ainda não trouxe lá. Ah, fica lá. A reforma fica toda no banco. Ainda não trouxe lá. Então a renda da casa ali é que dá para beber e beber? A renda da casa da rapariga? Sim. A minha casa? Sim. Porque é uma empregada. Então é 60 e... São 300 euros. São 75 contos? 300 euros. São 60 contos. Dá. Dá muito bem. Mas não se nota nada na vista. Na vista? Não se nota nada na vista? Estão os olhos todos bem limpos? Pois não. Na primeira vez é que vi alguma coisa. Não se nota nada. Eles estão iguais. É um medicamento que põe todos os dias. Estão iguais. Os olhos estão iguais. Pois, claro. Mas não vai não. Na vi... Na vi do direito. Pois. Mas ainda vi... Pois. Mas ainda vi para... Pois, na vi deste. Pois, que é o direito. Este é o esquerdo. Isto fez a operação. Pois, fez a operação. Agora isto já não... Diz que era toda vez. Ah, do esquerdo fez a operação às cataratas, não foi? E sei lá. Ah, não foi... Não sabe o que foi. Cataratas. Não sei. Depois fiz a operação. Vivia de cera. Qualquer coisa dessas. Quem eram as amigas... Quem eram as amigas da Manabiluz quando era moça? Quem é que... As filhas... As filhas da Glória Pinta. Dessa gente. É? Era as filhas da Glória Pinta. Era... 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 A Glória e a Aurélia. Não sei. Ah... Ah... Ela já morreu não há muito tempo. Era os atabôs. Esses atabôs... Ah... Ah... Esses atabôs... Também conhecia. Morava a Olímpia da... Pois. Também muito conhecia. Mas... Era a pessoa que... A gente não andava... Já não andava... Já não andava... A gente não andava na escola... Ainda tibirrata. A tibirratinha também tinha umas filhas. Ah... Então... Foram morar para Lisboa. Pois. Ainda quando tive uma viz de Anjabulha, ainda estive lá com elas. Não... Mas eu não tenho nem mais... A gente já... A Narcisa, que era uma filha... Uma Narcisa... Que um gato nos roubaram as coisas... As roupas todas... Que ela tinha... Os lençóis que eu tinha bordado... E tudo... Para roubaram-nos tudo lá. Lá no campo. Hum... E saberam quem foi? Não... Nunca soube. Até escuto... A Manabirus lembra-se... De um... De um... Um homem... Que... Que matou uma rapariga... Um Barriga. Ah... Lembra-me, lembra-me. Que é que se lembra disso? Que é que se lembra? Lembra-se... Um Barriga... Que tinha vindo da Argentina... Casou com uma rapariga... Que era ali... Sobrinha da... Mãe... Não me lembro... Eu não sei bem como é que ele... Matou... E já que eu não me lembro... Como é que ele o matou... De gloa? Com uma faca? Ah... Exatamente... E lá... Lembra-me, lembra-me... Sim... E depois ele matou-se também... Não sei se ela era... Como é que ele se chamava? Barriga... Era... Barriga era... 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 E ela quem era? Lembra-se dela? Ela... Também... Não me lembro... Espera... Era... Ali... 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 Isso... Assim... Isso... Assim... Pronto... Aí... Ele está apontando ali... Aponta... Senhores... Sou mulher de trabalho... Na vida das trabalhadeiras... E das maneiras... Com que ganhámos... A fome e o pão...